Muitas empresas dizem que tem multi-cloud, mas elas têm? É, o que nós vemos hoje, Ana, é que muitas empresas utilizam serviços de diferentes provedores de cloud, mas ainda a maturidade do ponto de vista de arquitetura, de operação, é muito em silos. Então, hoje, você contrata serviços de um provedor, de outro provedor, para atender demandas específicas, hoje, claro, em larga escala, isso vem acontecendo cada vez mais fortemente, mas a nossa preocupação hoje nesse mercado é que as empresas tenham uma forma de gerenciar isso de forma unificada também, que elas tenham uma estratégia, do ponto de vista tanto de arquitetura, de construção das suas aplicações, da sua modernização, olhando para esse universo de uma forma centralizada também, mas também do ponto de vista de operação. A operação é muito importante que a gente tenha esse modelo unificado, e aí a operação entra tudo, entra as questões envolvendo capacidade, performance, troubleshooting, muito importante na hora de você ter um problema para ser resolvido, e uma área muito importante é a parte de FinOps, a gestão financeira e de compliance desses workloads. Afinal, eu estou distribuindo as minhas aplicações, estou distribuindo o meu negócio em diferentes serviços de cloud e diferentes provedores. Eu até comento normalmente que a multi-cloud, de usar serviços em cloud, não é outsourcing. Eu não posso entregar a chave do meu negócio para o meu parceiro, eu tenho que manter a chave do negócio comigo, a estratégia comigo e a gestão comigo. E eu utilizar as clouds como recurso, como serviços disponíveis, muito bons por sinal, mas que ajudem ao meu negócio, mas que isso não impeça a minha estratégia e a minha organização tenham esse controle mais centralizado. A VMware quer ser uma orquestradora de cloud, ela tem essa intenção de atuar como uma orquestradora das clouds para que as empresas possam, porque a complexidade de gestão da multi-cloud hoje é colocada como principal entrave. É, se você for pensar, fazendo um paralelo que nós tínhamos no passado, antes da VMware lançar a virtualização para o mercado, a gente tinha silos, cada um tinha uma plataforma, você tinha lá mainframe, você tinha servidores Unix, você tinha Windows, tinha Linux, você tinha Novel, ou seja, você tinha uma série de soluções que eram totalmente apartadas. Quando veio a virtualização, a gente conseguiu consolidar isso e ter um padrão. Cloud rompe com esses padrões novamente, ou seja, eu tenho plataformas totalmente diferentes, serviços totalmente diferentes, com provedores diferentes. A VMware tem essa visão, esse papel, a gente até brinca de ser a suíça das clouds. Eu poder ajudar os clientes a construir aplicações modernas, usando seus próprios padrões, suas ferramentas, mesmo que sejam open source, utilizando esses serviços disponíveis, mas com certa padronização, com controle, com certificação. Isso do ponto de vista de construção. Ao mesmo tempo, dessa capacidade de CMP, que a gente fala, de operar esse ambiente, governar esse ambiente de forma unificada, com o mesmo cockpit, a partir de uma mesma visão centralizada, mesmo que eu use outras ferramentas de terceiro. A gente tem muita coisa boa no mercado, mas que eu possa trabalhar isso de forma, com a interação entre as soluções. Então, sim, nosso papel, a nossa visão nesse mundo multi-cloud, é não ser um único parceiro, não ser a única solução, mas sim capacitar e habilitar uma multi-cloud real para os nossos clientes. Quando a gente fala em multi-cloud, a TI, o setor financeiro, teve muita resistência à cloud inicialmente. Essa resistência acabou. Muitos bancos, aliás, já estão falando que vão colocar todas as aplicações na nuvem. Esse 8800, como é que vocês avaliam? É, o nosso antigo CEO falava muito, usava muito a história do pêndulo, né? O mundo da tecnologia é um pêndulo. A gente tem, o pêndulo vai e volta. Nós estamos vendo hoje um modelo mais maduro, eu acho que a adoção de cloud. Apesar de a gente ouvir algumas empresas falando, ah, vou levar 100% para a cloud, você veja que ainda muitas delas falam, peraí, eu tenho que definir o que eu vou para a cloud, como eu vou. A gente fala dos 5Rs que a gente comentou, né? Eu entendo que o grande benefício da cloud está em serviços específicos que a gente encontra na cloud. A própria questão de Cabernet, microserviços, banco de dados da service, analytics. Serviços que você não vai ter, muitas vezes, dentro da sua casa com a mesma qualidade. Então, é interessante estar lá. Mas será que eu vou mover todas as minhas aplicações para esse modelo? Vai fazer diferença para o meu negócio, eu hoje, levar aquela aplicação? Meu cliente vai perceber o diferencial? Eu vou ganhar mais clientes? Ou seja, eu vou ter diferenciais competitivos em relação aos meus concorrentes? Então, a gente vê que não. Não é um core bancário, um sistema de liquidação, um conta-corrente. O meu cliente quer o que ele quer daqueles sistemas? Resiliência, segurança. Ele quer garantia que o dinheiro dele que está lá está seguro. E não necessariamente isso tem a ver com migrar para a cloud ou modernizar minhas aplicações. E sim, da capacidade que aquela aplicação precisa para rodar bem. Então, eu vejo que, nesse sentido, eu acho que a gente vai ter um mundo mais maduro do ponto de vista de tecnologia. E eu vejo bem exatamente isso. Acho que o mercado está mais maduro, os clientes estão mais maduros, optando por soluções melhores e por ter esse balanço na cloud. Assim também como nós, fornecedores. Os grandes players, como a Vemmer, como os hyperscalers, mas também esse ecossistema de parceiros. Acho que essa maturidade, a gente vem evoluindo muito para a gente ter esse balanço. Eu acredito muito nesse modelo mais híbrido, do ponto de vista de um híbrido multi-cloud, digamos assim. E você, na sua apresentação, fez uma provocação que eu quero terminar a entrevista com ela. A Vemmer é uma empresa de Kubernetes? Vocês estão prontos para disputar mercado com a Red Hat? Sim, totalmente. Na verdade, se você for pensar que quando nós entramos nesse mercado há 4, 5 anos atrás, quando a gente capacitou a nossa solução, a nossa plataforma de virtualização de servidores, de storage, de rede, de segurança, quem nós trouxemos para dentro da Vemmer fazer isso? Dois dos três criadores do Kubernetes. Então, na época, a gente trouxe dois dos três criadores, eles trabalharam com a gente durante os 3, 4 anos, saíram depois da empresa, mas deixaram um legado muito forte. Então, sim, hoje a nossa plataforma é uma plataforma 100% aderente a Kubernetes upstream, ou seja, a gente não tem lock-in em cima de Kubernetes, o cliente pode construir suas aplicações em cima da nossa plataforma e levar para a Microsoft, para a Google, para a AWS, tranquilamente, sem nenhum problema de lock-in. Então, hoje nós sim somos. Nós queremos ter a oportunidade com os nossos clientes de demonstrar isso. Nós somos um dos atores nesse sentido, mas o que para nós hoje é mais importante ainda do que ter a infraestrutura Kubernetes disponível para os nossos clientes é a capacidade de governança Kubernetes multi-cloud. Então, aí sim, nós somos talvez o principal player, a empresa que tem uma solução mais madura para eu governar os workloads Kubernetes independente de onde ele está, tanto dentro de casa quanto na nuvem pública. E eu acho que esse vai ser o grande diferencial daqui para frente.